A comissão mista concluirá o seu trabalho até o final de fevereiro, com a apresentação do parecer por parte do deputado Agnaldo Ribeiro, ouvindo, obviamente, os demais membros que poderão sugerir acréscimos ao parecer, supressões, críticas ao parecer. Na sequência, a reforma tributária se iniciará por uma das casas legislativas e é um amadurecimento que nós vamos fazer no decorrer de fevereiro, juntamente com o presidente Arthur Lira. E temos uma previsão de que, de seis a oito meses, nós possamos ter concluído a reforma tributária no Congresso Nacional, tanto no âmbito do Senado, quanto no âmbito da Câmara dos Deputados. É o que o mercado, é o que a sociedade espera de nós, uma reforma tributária que seja a mais justa possível e que entregue ao país um sistema de arrecadação mais simplificado, menos burocratizado, com mais justiça social, não inibindo o setor produtivo do Brasil. Esses serão os objetivos de mérito da reforma tributária. E nos cabe, repito, como presidente das duas casas, definir esse procedimento e entregar as pautas da reforma tributária no Brasil. O acordo de procedimentos, hoje nós não tratamos de mérito, reforça a tese de que as duas casas vão trabalhar juntas, unidas, para que as reformas tenham um andamento com cronologia determinada, com espaço certo, com discussões claras, transparentes. Afirmar o nosso compromisso de que as casas andem também com o que está nas suas circunstâncias definidas entre elas, que é, no nosso caso, tratar com rapidez da votação da reforma administrativa e, no Senado, também andar com a PEC emergencial, para que essas matérias possam, sim, andar também muito rapidamente nas duas casas, cumprindo a nossa vontade de que a pauta legislativa será conjunta, harmônica, independente, com muito debate, mas proativa para o Brasil.